A divisão do jogo com o Lagos, Sérgio, primeiro de tudo, como é que foi a semana de trabalho depois de um ciclo de 3 jogos com 3 contas? Uma semana diferente, uma semana em que muitos de nós estamos a pensar em coisas que me interessam e coisas que nos tiram o foco daquilo que realmente é importante. Não foi uma semana fácil também entre nós, grupo, mas isso só nos dá mais força para continuar a voltar e a passar esta fase negativa que todas as equipas têm. Depois desta fase também tivemos a oportunidade de falar entre o grupo e perceber o que foi feito de errado para melhorar agora já no domingo. Sim, e posso ofensar que nós falámos entre o grupo e juntámos-nos ainda mais. É normal, nós todos já passamos por estas fases, isso faz parte da nossa profissão e sabemos que são fases negativas que todas as equipas passam. Isto vai passar e vamos tentar já o fazer este fim de semana. O que esperava deste jogo frente ao Lagos? Um jogo complicado, é um jogo que nós identificamos os pontos fortes do Lagos, mas também as fragilidades. Há uma semana em que nós queremos dar a volta a esta fase e vamos entrar concentrados e determinantes naquilo que queremos. Alguma mensagem para os adeptos? Sim, que não nos deixem de apoiar. Sei que é complicado às vezes viver as coisas de fora, mas acreditem que nós estamos a fazer tudo aqui dentro para mudar as coisas. Ministro, Tiago Zorro, o que esperar deste jogo com o Lagos aqui em casa? Um jogo difícil, com uma equipa que vem de uma vitória, uma equipa que está motivada, certamente, que quer sair dos locais de baixo, que se encontra nesta fase. Sabemos que é uma fase muito precoce do campeonato, mas que esperamos dificuldades máximas. Como é que está a equipa depois desta série negativa? É sempre mais difícil quando não se ganha, não é? Mas aquilo que temos tentado fazer é trabalhar acima de tudo o processo, é naquilo que nós acreditamos é no processo. Psicologicamente é preciso dar a volta a isto, porque estamos muito na fase inicial. É verdade que vimos de duas derrotas para o campeonato, mas o que temos feito é trabalhar para virar o rumo destes resultados. O Sérgio disse aqui também que a equipa, o plantel está unido para combater estas adversidades. É isso que nós equipa técnica sentimos também, eles dão essas provas diariamente, aos domingos, em termos de atitude, compromisso, união, isso tem acontecido. Agora está a faltar mais qualquer coisa, porque só isso não está a chegar. Para este jogo com o Lagos também vão ser necessárias algumas alterações forçadas na equipa? Sim, quem não está, não está. Não haverá muito a fazer, contamos com aqueles que estão e com aqueles que querem, em cima de tudo com aqueles que querem. Não haverá muito a fazer, contamos com aqueles que estão e com os que estão e com os que estão e com os que estão.